Vem comigo aqui, recado do telespectador, nada de balestra, agora nós vamos é sorrir aqui, mostrar foto, onde é que você tá, seu bairro, sua cidade, seu país, se for do estrangeiro, coloca a pronúncia, é igual o menino lá, colocou o nome do filho dele de Y, tem som de I, é pronúncia, 33, anota aí, 99, 111, 14, 43, não é possível, porque você não vai mandar uma mensagem especial pra mim hoje, que é dia do amigo, né? Você não tem não, ô Gabigol? Amigo é coisa pra se guardar, olha lá, o negócio dele é o gato, é, o Lamonier canta, amigo é coisa pra se guardar, ele cantou pra mim de bate sete palmas, falei, sai fora, de bate sete chave, Lamonier, hum, o quê? Tudo bem, Nico? Ué, você tava sumido, hein, Mauro? Ah, tudo bem, ontem foi aniversário da minha querida esposa e companheira de estrada, quero dizer a ela, que a amo muito, somos o bairro Nossa Senhora das Graças, o nome dela é Ercília, conheço demais, hein? Vocês são fera, tá sempre com a gente aqui, ó, parabéns meu amor, diz ele, ele diz assim, parabéns meu amor, por esse dia tão especial, que Deus me dê muitos, em muitos anos de vida, te amo demais, hein? É muito quilômetro, né? Aí você deixa, próxima! Boa tarde, Nico, sou a Cleonice Teoflantoni, todos os dias assisto seu programa, você alegra o nosso dia, você anota mil, alegro mesmo, Cleonice, eu tô aqui pra isso, é uma que essas notícias aborrecidas que o Saulo selecionou do primeiro bloco do jornal aí, não alegra ninguém não, é, misericórdia. Boa tarde, Nico, sou a Ana Luísa de Patinga e tenho nove anos, eu, minha mãe Eliane e minha irmã Caroline, adoramos assistir o programa, beijos, mandou o emoji do beijo lá, olha como é que o gatinho tá deitado lá na imagem dela lá, aqui lá, os pelús, não pode ser um gato de verdade não, misericórdia. Boa tarde, Nico, aqui é a Liliane de Patinga, manda um abraço pra mim, ah é? Hoje é meu aniversário, ela disse. Oi Liliane, vamos mandar um abraço, vamos mandar um balanço pra Liliane lá em Patinga, é, ô Liliane, parabéns pelo seu aniversário, balança, é, o Lamanief não quer cantar, parabéns mais não. Nicomedes, boa tarde, boa tarde. Manda um abraço pra todos, a minha querida cidade, Teoflantoni, vejo seu programa todos os dias, obrigado pela atenção, Deus é contigo sempre, amém. Jonas Carvalho, um beijo pra tchau, tchau, viva Teoflantoni. Olá Nico, manda um abraço pros meus avós aí, ó, avós, né, Miguel e Tereza lá do córrego do Degredo, distrito de Teoflantoni. Eles te assistem todos os dias, aí cê deixa, enfim, ó, colado, polegar pra cima no balanço geral. Arielzinho, tamo junto, um beijo pros avós aí. Nico, boa tarde, oi, passando aqui pra dizer que seu programa é nota mil. Você é um excelente apresentador, sério? Hoje acordei com meu coração apertadinho de saudades do meu filho Peter, minha nora Lieb e minha netinha Maria Luiz, que estão nos Estados Unidos. Manda um beijo pra eles, Kiss, beijo em inglês é Kiss. Kiss, manda um beijo pra eles, sempre que podem eles te assistem. Sou de Governador Vadares, bairro Vila dos Montes, um abraço pra você e toda a sua equipe. Aí estão os três, que estão ficando ricos lá nos Estados Unidos da América. Tá vendo aqui o coração da Valéria apertado por vocês? Mande dólar, ajuda a diminuir a saudade, é! Ó lá, vocês são materialistas demais, bicho, isso é saudade. Saudade não tem preço, não. Boa tarde, Nico, meu nome é Lourdes. Manda um abraço pro meu esposo Jesus, você é o melhor. Eu sou o melhor? É porque você não viu o Saulo Bernardo. Você viu o Saulo Bernardo segunda-feira aqui arrebentando uma maneira? Campeão de audiência é ele, é assim que eu falo. É nota mil! Lourdes, um beijo pro C e pro Jesus. Nico, um grande abraço a todos do Balan Geral. São os ligados no BG. Sou o João Batista, coronel Fabriciano, bairro Santa Terezinha. A mensagem certinha, bairro Cidade e o nome dele é o João Batista. Tamo junto, João, me abandona não, hein? Boa tarde, Nico. Olha o galo doido aí, ó. Sou o Eberson de BH. Estou passando as férias na casa da minha avó Francisca em Caratinga. Seu programa é nota mil! Ô, Eberson, você tem que ir lá na Arena do Galo resolver que é negócio do ponto cego lá. O Lamonier já tá olhando ali assim, ó. Não dá pra ver o gol lá, não. Você olha isso lá, o Gabigol. Ele deita, né? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô jóia. Rosilene do C. Como sempre, e não preciso nem falar de novo, precisa sim. Ainda mais isso que você vai falar. O que ela vai falar, Lamonier? Só o número um. É, sua garganta ruim, né? Nico, queria te pedir pra mandar um beijo pra minha irmã Renata. Ela é de Patinga e hoje é aniversário dela. Beijos pra ela, pra você e pra toda a sua equipe maravilhosa. Eu ainda quero conhecer você pessoalmente, em nome de Jesus. Que conversa é essa, gente? Ô, quer me conhecer pessoalmente? Sou a pessoa mais fácil de conhecer pessoalmente. Não é, Lamonier, você me conhece pessoalmente? Você também me conhece pessoalmente, diretor? Conhece, eu sou uma pessoa tranquila, eu ando pra todo lado da cidade, ó. Tranquilo. Direito de ir e vir. Não implico com ninguém, não arrumo confusão com ninguém em rede social. Ó, você vai me conhecer qualquer minuto desse, você vai ver só. Ah, se chamar pro churrasco, diretor? Ela vai conhecer hoje mesmo. Hoje é dia de conhecer. Hoje é dia do amigo, hein? Aí, ó. É, meu sonho. Sonho dela é conhecer o Nicomédias. Vamos realizar esse sonho. Realiza meu sonho. Manda mensagem pro Rodrigo Faro lá pra realizar o sonho dela, moço. De me conhecer. É lá que realiza. Não, precisa do Rodrigo Faro pra isso, não? Alô, Faro. É. Que Deus possa estar te abençoando todos os dias. Vocês são os melhores, fique com Deus. Um beijo pra sua irmã Renata, parabéns pra ela. Tá ali com o manuscrito. O livro da vida. The Bible, a Bíblia Sagrada. Esse homem, esse livro, o melhor livro do mundo. Que muda a vida de todo mundo.